Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje é um vlog do meu final de semana Eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal Comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas e bora pro vídeo Tento de avisar vocês, estamos indo no centro, resolvendo umas coisas e vou levar vocês pra gente, tá bom? Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente já tá em casa, não deu pra gravar nada pra vocês direito, porque tá muito cheio o centro Mas eu vou mostrar pra vocês as nossas comprinhas que a gente fez por lá, tá bom? Bom gente, a gente fez compras de carnes, aí nós compramos filé de peito Quer dizer, peituna de frango Fraldinha Custelinha Carne moída Miolo de pá Aí eu comprei essa carne aqui pra poder fazer assada no forno É pá, ela tá bonita, olha, como já tá bonita É, pernil E linguiça E lá no supermercado a gente comprou uva Cerveja do marido E refrigerante E aí é isso Bom gente, agora a gente vai almoçar lá na casa da minha avó Vai ter um churrascinho lá que minha mãe está aí, mas a minha irmã E vou levar vocês com a gente, tá bom? Então, vai lá O meu vídeo, dá oi, hein? Oi, tudo bem? Aqui Tô na churrasca Dá oi pras meninas, Bia Oi, que lindo Quem? Primo Os primos? Não, misericórdia, hein? O que? Meninas, já tô aqui em casa já Já armei meu cabelo também, passando a prancha É, eu não mostrei mais nada pra vocês Porque eu fui arrumar as carnes no congelador Já tem dois vídeos aqui no canal mostrando como é que eu faço isso Por isso que eu não mostrei, tá bom? Mas hoje a gente vai no shopping resolver algumas coisas Fazer algumas campinhas E vamos levar vocês com a gente, tá bom? E assim que eu passei com a coisa por aqui, eu aviso vocês Pronta Vou passar uma makezinha básica Um batomzinho rosa E uma blusinha, tudo básico, gente Bora lá Tchau Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And all we love We'll go Through the wastelands, through the highways Through my shadow Through the sun Chegamos Bom, eu vou comprar biquini nessa época lá Ai que bonitinho Olha O moletom Que delicia Ah não, mas não esquenta não Tem não, amor Aqui, tem sim Como é que é isso aí, cura? Essa salada Este erro? Sei lá Bom amores, chegamos em casa agora E eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou A gente comprou coisas de engenheiro pessoal Compramos esse soro fisiológico pra eu poder usar quando eu coloco minha lente Do marido tem esse gel E esses dois desodorantes O meu é um desodorante desse Esse aqui é da minha avó Que é óleo de amêndoas e uma glicerina dela E esses aqui, gente É cápsulas de 3 minutos Pra gente passar no cabelo É de máscara e hidratação, olha 1,99 cada um Eu peguei esse aqui de É crescimento natural E esses dois aqui de desmaia fio Vamos ver se é bom, né? Baratinho E é isso, gente Olá, meninas Tudo bem? Já é domingo já Estamos aqui assistindo o jogo Agora é 11 horas E daqui a pouco nós vamos ver Minha avó pra gente almoçar Tá bom? E é isso Deixei uma árvore aqui em casa E foi dormir E eu tô indo lá na minha avó de novo É um desodorante de sorvete pra gente E a gente vai comer Bora lá É bom? Uhum O Orlando trabalhava com uma coisa de sorvete Ah, comecei a filmar depois Que coisa que eu tenho do Botafogo Bom, meus amores Terminamos de assistir o jogo Já tomamos o banho Já tá tarde e noite E agora eu vou fazer uns salgados Que tem aqui, ó Que tá congelado Descongelei, né? Isso Agora eu posso fazer pra gente comer agora à noite E é isso Fim de noite Com coxinhas E série Bom, meus amores Esse foi o nosso Sinal de Semana Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like, tá bom? Até o próximo vídeo Fique com Deus Um beijão E tchau E tchau